Amados irmãos, boa noite com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero proclamar nesta hora e declarar uma decisão que foi tomada pelo Conselho Presbiterial da IBEC juntamente com o colegiado. Nós decidimos agora à noite, depois das recomendações do governo, para que não houvesse aglomerações acima de 500 pessoas, que nós não teremos o nosso culto no domingo, dia 15 de março de 2020. Eu peço que todos vocês divulguem e compartilhem esta informação, mas de qualquer maneira, no domingo, nós estaremos aqui com os pastores, eu principalmente, com um grupo de músicos, nós iremos cantar, louvar a Deus, receber aquelas pessoas que, eventualmente, não souberam desta informação, desta decisão, e chegarão até aqui. E eles poderão, claro, com o devido cuidado, assistir a pregação que vai ser transmitida pelo Facebook. Dez horas da manhã, nós estaremos, dez até dez e quinze, organizando o início desta transmissão ao vivo, que será feita por nós aqui. Orem, orem para que o Senhor barre o aumento exponencial desta praga chamada coronavírus em nossa terra e também em todo o mundo. Mas nós não devemos ficar com medo, porque a palavra de Deus, que informa em Mateus 24, que nós estaríamos sujeitos a estas coisas, e nós, os crentes, a igreja do Senhor Jesus Cristo, não devemos ficar atemorizados. Essa decisão foi uma decisão de consenso, pelo respeito que temos aos membros da igreja e por obediência aos nossos governantes. Que Deus nos abençoe. Fiquem em paz. Façam aquilo que lhe cabe fazer para que a nossa terra, o nosso Brasil, o nosso país, sempre possa melhorar em todas as circunstâncias. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja com você, com sua família, e com a nossa igreja Ibeque, cujo cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe.